Olá amigos do meu canal no YouTube, estamos aqui com a Unifor Processo Seletivo 2015.1 para Medicina, prova da primeira fase. A questão 2 dessa prova diz o seguinte, 3 fábricas A, B e C produzem certo tipo de pneus. A tabela abaixo mostra para um certo mês do ano o número de unidades produzidas desse tipo de pneu e a porcentagem de venda dessa produção. Aí você tem a tabela. Se nesse mês as 3 fábricas venderam um total de 13.900 unidades desse pneu, então o valor de X é? Aí você tem os itens. Meus amigos, vamos partir para a resolução da questão. Na tabela você percebe que a fábrica A produziu 5.000 unidades e vendeu 70% dessa produção. Então você pode calcular 70% de 5.000 e verificar quanto é que dá. Você pode matar esses dois zeros com esses dois zeros. Então você tem 70 vezes 50, 7 vezes 5 é 35, não é? Só que eu tenho um zero aqui, um zero aqui. Então 3.500 unidades do pneu foram vendidas pela fábrica A. Então vamos calcular também a quantidade de pneus vendidas pela fábrica B. Então temos 3.500 pneus vendidos pela fábrica A e agora pela fábrica B. Bom, no caso da fábrica B ela produziu 7.000 unidades e a porcentagem de venda foi de 80%. Então 80% de, que é vezes, 7.000. E aí, quanto é que vai dar? Mata esses dois zeros com esses dois zeros. 7 vezes 8 é 56. Só que eu tenho um zero daqui, um zero daqui, então vou ter 5.600. Beleza? Então a quantidade de pneus vendidos pelas fábricas A e B vai ser um total de quanto? Só por A e B. Então 0, 0, 0, 0, 6 e 5, 11 vai 1, 1 e 3, 4, 4 e 5, 9. Então juntas A e B venderam 9.100 unidades, só que o total é de 13.900, é isso? Deixa eu conferir aqui. É, 13.900. Então, quando eu tirar 9.100 que foram as unidades vendidas por A e B, eu vou descobrir quantas C vendeu. Porque juntas elas venderam 13.900. Só que A vendeu 3.500, B vendeu 5.600, isso aqui dá 9.100. Então quando eu faço o total menos o que venderam A e B, eu vou ficar com o que vendeu C. Então aqui vai ficar 0, 0, 9 menos 1, 8 e aqui 13, menos 9, 4. Então a fábrica B vendeu, aliás, a fábrica C vendeu 4.800. Agora eu quero saber quanto que isso corresponde em porcentagem de 8.000. Um pouco mais do que 50%, não é mais do que 50%, porque 50% de 8.000 é o que? 4.000, né? Como deu 4.800, pouco a mais. Quanto? Então vamos descobrir. Quantos por cento de 8.000 é igual a 4.800? Quantos por cento? Bom, vou matar esses dois zeros com esses dois zeros. Então eu tenho X vezes 80 igual a 4.800. Ainda dá para matar um zero aqui com um zero aqui, dividindo por 10 dos dois lados. Então X vai ser 480 sobre 8. 48 por 8 dá 6. Como tem o zero ali, então dá 60. Então 60%. Então vamos recapitular aqui a ideia, que eu acho que ficou um pouquinho confuso. Talvez tenha ficado. Eu calculei 70% de 5.000, calculei 80% de 7.000. Juntei esses dois valores, deu 9.100. Como o total era 13.900, eu tirei 9.100 de 13.900 e sobrou aquela quantidade vendida por C, que foi 4.800. Aí eu fiz a pergunta, quantos por cento de 8.000 é igual a 4.800? Descobri que é 60. É por isso, meus amigos, que o item correto é o item A. Só o cuscuz com ovo, ó. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei e adicionar o vídeo aos seus favoritos e se inscrever no canal para acompanhar os novos lançamentos. Um abraço, qualquer dúvida, utilize a descrição dos comentários. Até a próxima. Tchau!